Música Pessoal, a palestra agora é sobre realidade virtual, como está ali. O Diogo que vai apresentar, o Diogo Cortese, ele entrou há um tempo para trabalhar com a gente lá no C-Web, no W3C. E a linha de pesquisa do Diogo é em realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada. Eu acho que ele vai explicar essas diferenças para a gente. E o Diogo, ele é doutor e mestre em Tecnologias de Inteligência e Design Digital, um PHD Fellow pela Universidade de Paris, um Sorbonne. Além de ser MBA em Economia Internacional pela USP. Ele realizou um estágio pós-doc na área de realidade virtual no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Salamanca. E ele também atualmente é coordenador de um curso de Design de Interação, que tem muita aplicação de realidade virtual também. Eu acho que ele vai explicar em mais detalhes isso. Diogo, é com você então essa palestra aí. Valeu. Bom, boa tarde então para todos. É um prazer estar aqui. E a ideia hoje então é discutir um pouco sobre realidade virtual, mas num contexto diferente. A gente vai passar dando um panorama geral do que é a realidade virtual, de como ela está sendo desenvolvida, quais são as aplicações existentes, atuais. Mas a gente vai focar um pouco em como isso vai mudar a web. E a forma que a gente... Mas comentar principalmente de como a realidade virtual vai poder mudar, modificar a forma que a gente interage e a forma como a gente pensa também as interfaces da web. Por isso que a gente colocou o nome de a web na era da realidade virtual. Então, essa é uma provocação aqui de pensar como será a interação daqui a 20 anos. E interação eu estou pensando em vários aspectos. Não apenas na web, mas a interação entre você e um objeto, entre você e as pessoas daqui a 20 anos. Mudou muito nos últimos anos. Com o advento da internet, da telefonia móvel, depois dos próprios smartphones, mudou muito a forma que a gente se comunica. O iPhone foi lançado só em 2007. Ele modificou totalmente a forma que a gente interage com a telefonia móvel e como a gente interage com as pessoas. Hoje a gente tem uma comunicação numa linguagem mais fluida, mais instantânea, mais rápida. Então, isso já foi provocado por uma mudança, primeiro com o e-mail, depois com os chats e hoje com o WhatsApp. A gente está numa comunicação muito instantânea. E tem essa foto aqui que eu coloquei, do começo do ano, no Fórum Econômico Mundial, que o Facebook distribuiu os headsets de realidade virtual para que a audiência colocasse. E nisso, que todo mundo estava imerso nesse ambiente virtual, o Zuckerberg entrou. E essa foto saiu em jornal e muitos questionamentos surgiram a partir disso, falando nossa, parece o apocalipse, parece o fim, o pessoal está numa realidade enquanto tudo está acontecendo fora. E como eu sou um pesquisador das mídias, a gente vem discutindo isso. E, na verdade, a gente sabe que a tecnologia sempre vai mudar o comportamento humano. E o ser humano é inerente dele não querer, ou, num primeiro momento, não saber lidar muito bem com essas mudanças. Nessa quebra de paradigma, nessa quebra do status quo. Foi assim e a gente vive hoje com a telefonia móvel. Então, para mim é fantástico a gente poder estar conectado a todo momento. Numa mesa de bar, eu estou com o meu celular e estou com os meus amigos ali, mas, ao mesmo tempo, compartilhando aquela experiência com quem não está ali. E tem gente que critica, tem gente que fala que isso pode ser o fim dos laços sociais, ou que as pessoas estão ficando cada vez mais antissociais. E, na verdade, eu enxergo de um outro lado, que é uma reconfiguração do próprio conceito social. Eu trago aqui uma frase de um pesquisador que eu gosto bastante, que é o Barry Wellman, que é um pesquisador de redes sociais, comunidades sociais, que ele fala que hoje, com o advento da tecnologia, a gente tem que repensar a ideia de presença, tem que repensar a ideia de laços sociais. Ele traz isso, que o seu lugar é onde a sua conexão está, que é conectado. Então, essa ideia de que a tecnologia, ela já se deslocou e se misturou com a realidade. Então, já não se fala mais de uma realidade virtual, de uma realidade presencial, ou de a minha vida no mundo digital é a minha vida no mundo físico. A gente se mistura, né? Tudo está conectado de certa forma e por isso que a gente já vem trabalhando com esse conceito, de realidade mista, que é um pouquinho diferente da realidade virtual e a gente vai entender um pouco ao longo da apresentação. Por enquanto, assim, era só uma provocação mesmo de se pensar os meios de tecnologia e entender um pouco do impacto disso. E para começar, mesmo falando de realidade virtual, a gente começa a escutar desde 2012 muito sobre realidade virtual. e isso parece ser um buzzword, né? Buzzword são as palavras que surgem e o pessoal começa a dar muito significado para isso, num contexto muito do modismo. Só que realidade virtual não é buzzword. Na verdade, é uma área de conhecimento que tem décadas de dedicação acadêmica e de dedicação de mercado também. Um dos primeiros experimentos de realidade virtual foi o sensorama. Isso em 1960, que o Morton Halen criou como se fosse uma espécie daquelas cabines de tirar foto, só que você tinha um ambiente ali que você colocava a cabeça e tinha uma interação específica. Foi um dos primeiros experimentos de realidade virtual por te deslocar, por te transformar em outra realidade, né? Porque como ele tampava toda a sua visão, você ficava imerso naquele ambiente. Um segundo experimento bem legal, que também é considerado hoje o pai da realidade virtual por ter criado ou prototipado o primeiro headset de realidade virtual foi o Ivan Sunderland, no MIT. Ele criou esse Ultimate Display, que tinha como se fosse um óculos para projeção. Claro, não tinha interação, mas ele conseguia projetar com a perspectiva estereoscópica, dando uma sensação de imersão. Tem um outro livro aqui, mas agora é uma pesquisa, né? É a da Janet Murray, não sei se alguém conhece, mas é um livro que vale a pena ser lido. Foi publicado em 97, a Janet Murray é uma pesquisadora de mídias do MIT, e ela publicou esse livro chamado Hamlet on the Holodeck, em que ela começa a discutir bastante esse conceito de imersão, esse conceito de interação, e é tudo que a gente está começando a viver hoje, ela já vem discutindo isso desde 1997. E o grande marco para a realidade virtual é o projeto Oculus, o projeto Oculus Rift, que foi colocado no Kickstarter, pedindo acho que 200 mil dólares, alcançou acho que 3 milhões de dólares, e foi um grande sucesso. Depois ele lançou o kit de desenvolvimento, acabou sendo comprado pelo Facebook, e desde então as grandes indústrias vêm colocando muito dinheiro na área de realidade virtual, e vêm impulsionando a tecnologia como um todo. Então, falar que realidade virtual é um modismo, é um buzzword, não é bem verdade, porque é uma área que está sendo perseguida há décadas pela comunidade científica, e também pelas grandes empresas. Mesmo no Brasil, a gente tem um workshop de realidade virtual, que já acontece há 18 anos. várias publicações científicas que buscam, de alguma forma, dialogar com esse conceito de realidade virtual. O que sempre foi difícil, porque para alcançar um projeto plausível de realidade virtual, você precisa ter um poder de processamento muito grande, e que a gente está conseguindo só agora, nos últimos anos, com o advento das GPUs, das Graphics Processors Units, como as placas da NVIDIA e tal, que tem um poder de processamento e renderização muito grande. E a gente vai discutir isso um pouco ao longo da apresentação. Bom, a realidade virtual, hoje, no contexto atual, ela vai trabalhar com dois principais sentidos. Na academia, ou no contexto purista da realidade virtual, a gente precisaria ter tecnologia para trabalhar com cinco sentidos humanos. O que? Existem protótipos, mas o que a gente tem hoje no mercado, são produtos que trabalham bem com dois sentidos, que é o sentido da visão e o sentido da audição. O sentido da visão, ele acaba sendo bastante eficiente, várias pesquisas de neurociência mostram que é um dos sentidos que se sobrepõe ao outro. Então, trabalhando bem o contexto da visão, você conseguiria criar um ambiente de imersão, seguido pelo contexto da audição. Então, esses são os projetos, por isso que hoje os headsets, eles focam bastante nisso, a ideia da visão, e já vem até com os fones de ouvido para a audição, para ter um contexto de som 3D ali de uma cena. E o que a realidade virtual vai tentar trazer é esse sentido de presença, que tem um pouco da imersão, mas é diferente. A imersão no contexto que a gente trabalha é você estar imerso em um determinado tema. Então, quando você está assistindo um determinado filme, uma série, você está imerso ali, você está realmente tendo esse sentido de imersão, você está envolvido com o que está passando na televisão, só que você rapidamente consegue sair dessa imersão olhando para o lado. Você olha para o lado, você vê a parede, alguém te chama, você então sai desse fluxo que você está com esse ambiente imersivo de uma maneira muito rápida. E esse sentido de presença vai um pouco mais além, porque ele vai tentar te levar realmente para um espaço onde você vai se sentir presente naquele lugar, e que dificilmente você vai ser desconectado ou você vai perder esse sentido de presença. Então, se você olhar para o lado, você vai continuar no ambiente, se você se mover, você vai continuar no ambiente, se você falar, você vai continuar no ambiente, se você escutar barulhos, esses barulhos também serão do ambiente. E isso é uma ferramenta muito importante. É uma tecnologia nova que vem sendo desenvolvida em diversos projetos na área e vão sendo descobertas potencialidades da tecnologia. E uma delas, que a gente já vem discutindo hoje, é o poder desse sentido de presença de criar empatia. Então, tem esse experimento aqui que eu mostro para vocês, que é o Cloud Over Sidra, não sei se alguém já viu, mas é um projeto que foi conduzido pela ONU e que eles tinham como um principal motivador criar empatias nos líderes, líderes governamentais, grandes chefes de empresas, corporações, de criar uma empatia e uma comoção em relação ao problema da guerra na Síria, com os refugiados. Eles sabiam que os chefes de Estado entendiam o problema, só que isso estava muito distante da realidade deles. Eles sabiam que estava tendo um problema ali com os refugiados, mas ainda que eles soubessem disso, era uma realidade distante. E a ONU queria utilizar a tecnologia para aproximar, para criar essa empatia. E o que eles fizeram foi, construindo uma câmera em 360 graus, com áudio também, micular, né? Eles foram até um campo de refugiados e gravaram todo um documentário ali de uma criancinha refugiada na Síria e etc. Eles produziram esse documentário e depois eles exibiram isso no Foro Econômico Mundial também. Então, eles deram um headset para todos ali que estavam presentes na sessão e aí houve uma comoção muito grande das pessoas em relação àquilo. Então, pessoas que sabiam que existia aquele problema puderam realmente sentir na pele aquela situação. Então, você vê ali pessoas chorando, foi algo bem comovente. Então, se transforma, a realidade virtual vem se transformando numa máquina de empatia. De você conseguir, através dessa imersão, através desse sentido de presença, você realmente se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho outras ferramentas. Aqui é um projeto chamado Google Expedition, que é do Google, que eles pegaram alguns conteúdos educacionais específicos, colocaram para dentro do óculos de realidade virtual do Google, que é o Cardboard, que é um projeto de realidade virtual de baixo custo, porque você imprime ali ou você corta na caixa de pizza, encaixa o seu celular e consegue ter, de uma certa forma efetiva, um ambiente de realidade virtual. Então, eles fizeram isso, levaram esses conteúdos para escolas em quase todos os continentes. Essa aqui é uma foto do projeto da África. E foram medindo o desempenho. As crianças se envolveram muito mais com os conteúdos. Então, em vez de ver um mapa, eles conseguiriam navegar no mapa, visitar o mapa, sentir os lugares, explorar a galáxia, viajando de um país para o outro. Foi bem interessante. Esse daqui é um outro projeto, que também tem um caráter educacional, mas também um caráter científico. Isso daqui é uma célula cancerígena. Só que eles pegaram, na universidade, eles pegaram de um microscópio eletrônico, trouxeram para o computador de uma modelagem 3D e eles conseguem navegar de uma forma, vamos dizer assim, de uma escala 100 vezes maior. Então, eles conseguem navegar, interagir e descobrir novas coisas. Então, esse foi parte de um projeto acadêmico. Esse daqui é um experimento que eu desenvolvi na Universidade de Salamanca, na Espanha, que era uma necessidade que eles tinham de envolver as crianças em conteúdos extra-classe. Então, eles queriam mudar um pouco o paradigma da educação na Espanha, migrando de um modelo em que as crianças fazem um exercício de casa, em casa isolado, mas que houvesse alguma coisa no lugar. não que eles passassem um exercício para ser feito em casa, mas que eles tivessem um envolvimento maior com o conteúdo. Então, o que a gente criou para eles foi um ambiente em que o professor pudesse criar um cenário e os alunos pudessem se conectar nesse cenário e interagir em tempo real à distância. É um pouco diferente do projeto do Cardboard do Google, porque o projeto do Cardboard do Google é totalmente offline. Ou seja, a criança explora e a criança que está do lado está vendo uma outra coisa, então não tem uma coisa do multiplayer. Aqui não, era um ambiente totalmente conectado, imersivo. Então, aqui nessa tela do canto ali direito, superior, é uma tela do professor que ele vai mudando, colocando as coisas que ele quer mostrar, vai falando. Aqui era uma aula sobre história da arte, então ele colocou bem grande a assinatura do Monet. E aqui embaixo é a tela de como a criança vai navegando e explorando. Então, ela vai vendo os quadros, a informação dos quadros e tal. A ideia era fazer essa ferramenta integrada com o contexto de web semântica para que esses conteúdos viessem de uma forma mais conectada. Então, esse daqui foi um exemplo do que foi desenvolvido na Universidade de Salamanca. Esse projeto foi desenvolvido por Cardboard, foi publicado um paper, um artigo científico sobre isso. e está ainda em construção para virar um produto final. E para pensar um projeto de realidade virtual, a gente tem que pensar que é uma área interdisciplinar. Por quê? Ela vai envolver como um centro ali a ciência da computação e a engenharia, ok? Mas, além disso, ela vai precisar do input muito grande da parte de artes, design, ciências cognitivas, neurociência, para construir um projeto de uma maneira efetiva, eficiente. Então, hoje, o que a gente tem ainda são projetos que estão, vamos dizer assim, numa fase beta. Mesmo os projetos finais, como o Oculus Rift ou o HTC Vive, eles têm muitas falhas do ponto de vista da cognição mesmo humana. Então, você tem duas telas aqui, mas a gente sabe que o olho tem uma profundidade de visão periférica. Então, já tem projetos, por exemplo, uma universidade de Stanford que ele trabalha com quatro telas para cada olho. Então, uma tela central, uma tela periférica para dar uma perspectiva melhor do olhar ali, né? Então, é um projeto, a área de realidade virtual, ele é um projeto que vai envolver várias áreas, né? Você precisa do cara de artes para fazer um modelo 3D, para construir um ambiente bonitinho, para a pessoa navegar. Você precisa do cara de ciência da computação para desenvolver um algoritmo que vai renderizar isso de uma forma mais efetiva. Você precisa do engenheiro que vai criar os visores de uma forma mais eficiente, mais leve, os óculos ainda são pesados. Então, um projeto de realidade virtual, ele acaba sendo complexo pela quantidade de conteúdos, pela quantidade de áreas de conhecimento que você precisa desenvolver para fazer algo plausível. E aqui, assim, há umas características que a gente vem pensando em como fazer um projeto de realidade virtual de uma forma efetiva. aqui no canto aplicações, a gente coloca o que precisa ser desenvolvido, que seria a tecnologia mesmo. E no outro canto, qual seria o efeito social disso. Então, o primeiro ponto é essa questão da imersão, é você criar um ambiente imersivo que consiga refletir a sua interação, que vai ter muito com esses dois pontos, senso de presença e imersão. E isso a gente consegue por meio de duas principais tecnologias ou áreas de conhecimento, que é a de inteligência artificial e a geração procedural de conteúdo. Quem já viu, ou quem é da área de games, já ouviu falar do No Man's Sky, que é um jogo que não tem fim, porque todo cenário, todo ambiente, ele é gerado de maneira procedural. Ou seja, tem um algoritmo ali que vê a sua interação e ele vai reconstruindo o mundo a partir da sua forma de interação. Então, ele não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim pré-determinado, não existe um roteiro determinado. Existem algoritmos ali que estão sempre gerando novos desafios, novos cenários. E isso, para a realidade virtual, é muito interessante, porque você, o ambiente virtual, porque na realidade virtual, o que a gente tem é um ambiente simulado. É um ambiente simulado pelo computador. Nada mais do que isso. E você tem que ter, então, algoritmos que consigam entender a sua interação ou a sua ação nesse ambiente e tem uma resposta efetiva para aquilo. Então, não basta eu ter apenas ações pré-programadas ou ações já determinadas a partir do momento que eu faço o deploy da aplicação. Eu preciso ter alguma forma, então, entra aqui a inteligência artificial e a geração procedural de conteúdo que responda a isso de uma forma mais personalizada. O segundo ponto é o conceito do multiplayer. para você ter uma interação social. Até então, até o momento, a gente tinha muitas aplicações que eram de forma isolada. Então, você colocava o óculos, você via lá na montanha-russa. Todo mundo viu já esses exemplos da montanha-russa, que tem nos shoppings e tal. Mas é uma forma isolada. É você com você mesmo. Ou mesmo nos projetos do Google Cardboard. É você com você mesmo. Ou no projeto do Google Tilt Brush, que você vai pintar, também era de formas isoladas. Mas é preciso, então, buscar soluções que sejam multiplayers. Porque se você vai conectar no ambiente, você tem que criar uma interação social. Senão, as pessoas, elas têm um estímulo a participar e continuar vivendo nesse ambiente ou vivenciando esse momento. Elas precisam interagir de certa forma. Que foi o que a gente fez, nesse protótipo de Salamanca, de colocar professores e alunos no mesmo espaço, no mesmo ambiente, usando, inclusive, a tecnologia do Cardboard. Que a gente vê agora as empresas investindo muito. Quem assistiu semana passada a conferência do Oculus, que é do Facebook, viu que o foco do Facebook não é mais a tecnologia em si, mas é criar experimentos sociais ou formas de interação utilizando a realidade virtual. Tanto que o lema do Facebook agora é People First. A ideia é da pessoa primeiro. Você construiu um projeto para as pessoas no ambiente de realidade virtual. Então, é importante você ter esse conceito do multiplayer e não mais experiências isoladas. Isso já não mais faz parte do nosso cotidiano. E, por fim, é importante ter o storytelling. Porque é o storytelling que vai trazer esse engajamento emocional. Que foi o que a ONU fez com esse projeto do Clouds Overseeter, de gravar um documentário 360. Então, isso aqui são algumas tecnologias e quais seriam os efeitos sociais. E tentar criar um projeto de realidade virtual que tenha todos esses elementos e que eles conversem de uma forma conjunta. Então, isso daqui é um pouco do que tem de realidade virtual hoje no mercado. E agora a gente vai discutir um pouco de como isso vai impactar a web, de como isso tende a reconfigurar o conceito de navegação mesmo na web. A gente até coloca essa ideia. Vamos mudar a preposição. De vez de on the web, in the web, dentro da web. E o importante é a gente pensar ou começar a imaginar e repensar a ideia da web de forma de navegação e abandonar esse conceito de janela. A gente tem que quebrar o paradigma de pensar a web ou as interfaces que a gente tem como janela. A gente não precisa mais disso já. A tela já precisa ser repensada. E esse aqui é um exemplo para a gente começar a discutir de como a Samsung para o Gear VR pensou a navegação na web. Ou seja, o que isso aqui tem de realidade virtual? Quase nada. Uma série de telas, de janelas, que são dispostas de uma maneira que você consegue navegar com um óculos. Pouco efetivo por poder que a realidade virtual pode trazer para a web. Aqui já é um projeto bem mais interessante que foi desenvolvido pela Universidade do Texas, Intel e Amazon. Então, eles pegaram um site que era sobre a exploração em Marte e eles recriaram todo esse site que era um HTML convencional, como a gente conhece. Era uma página na web em janela, vamos dizer assim, nesse paradigma de janela. E eles criaram um ambiente totalmente de realidade virtual. Então, você vai navegando ali com o carrinho e tal. É um dos primeiros projetos que começam a surgir pensando esse conceito da realidade virtual na web. Vídeo 360 também é uma área que está começando a alavancar de uma forma bem efetiva. Tanto Facebook como YouTube tem os players que suportam vídeo em 360 e fotos em 360 também. Esse aqui é um vídeo, exemplo de uma entrevista da Michelle Obama na Casa Branca. Então, eles levaram uma câmera de 360 graus e gravaram a entrevista toda em 360 graus. E na hora de exibir esse vídeo que está no YouTube, depois quem quiser assistir, você fica imerso ali dentro daquele ambiente da Casa Branca. Só que o mais interessante é a forma como eles também aproveitam esse ambiente de 360 graus para fazer um overlay de informação. então, conforme a Michelle Obama vai falando sobre conteúdos, eles vão fazendo um overlay com conteúdos relacionados àquele tema, que é uma nova forma de pensar a navegação também em vídeos. É um experimento bem legal, está disponível no YouTube. Isso dá para ser utilizado em diversas áreas. Esse daqui, quem assistiu a série do Mr. Robot, não posso dar spoiler aqui, mas na Comic Con, de San Diego, eles fizeram um experimento pegando os óculos de realidade virtual baseado em cardboard e eles gravaram todo um episódio da série, colocaram no óculos e distribuíram para as pessoas. Só que assim, fizeram um conceito bem legal de transmídia, porque a pessoa só podia assistir uma vez, então, a partir do momento que ela assistiu uma vez, o conteúdo era automaticamente deletado, não tinha como assistir de novo, e eles colocam um aspecto central da série, que eu não posso falar o que é, senão eu vou dar spoiler, mas eles colocam um aspecto central sobre o personagem principal dentro desse experimento em realidade virtual. E isso ajudou a criar uma empatia muito grande pelo personagem, porque você começou a sentir na pele o que aquele personagem estava sentindo. E agora eles abriram na web, então você consegue assistir isso também na web, em 360, de uma maneira bem legal. Isso daqui, quem assistiu semana passada o evento do Oculus Rift, o Zuckerberg foi mostrando o que eles já estão lançando para o Oculus Rift já, primeiro eles vão lançar os controles, e segundo, todo o ambiente social. Então aqui, era o Zuckerberg conversando com duas pessoas no ambiente virtual, um que era engenheiro do Oculus Rift, a outra que não sei o quê, e ele recebe uma ligação da esposa e faz uma selfie na realidade virtual e posta automaticamente na página dele do Facebook. Então era um ambiente super social, super imersivo, que é o que eles estão projetando, que é essa ideia da People First, na realidade virtual. E existem algumas coisas também que estão sendo desenvolvidas para a realidade virtual, tem WebVR, que é uma API de JavaScript, que vai facilitar o acesso a páginas web por meio dos dispositivos. Por quê? Um dos problemas que a gente tem hoje é que o processamento, e aí eu já vou entrar em outro contexto aqui, o processamento de dados, o processamento de imagem é muito, é... precisa ser muito efetivo para você conseguir construir um ambiente de realidade virtual efetivo. Por quê? O headset, ele tem que acompanhar todo o seu movimento, e não pode ocorrer perdas de frame. E para você ter um projeto de realidade virtual efetivo, para que a pessoa não enjoe, não passe mal, você precisa ter uma renderização de 90 frames por segundo. Quem é da área de computação gráfica sabe que isso é uma coisa super complicada de conseguir. Ok? E não é só 90 frames por segundo, é 90 frames por segundo vezes 2, porque você tem duas visões, certo? Porque ele precisa renderizar para um olho e precisa renderizar para outro olho por conta da visão estereoscópica para dar esse sentido de presença, a sensação do 3D e etc. Então, para você ter um projeto que não te faça passar mal, que não te dê enjoo, tontura, etc., você precisa ter 90 frames por segundo e não pode haver perdas de frame. Ok? Se tiver a perda de um frame, você já sente alguma instabilidade ali, você já pode passar mal. então, o Facebook foi anunciado também semana passada, ele já criou um algoritmo, aí é que a ideia de que o software ajudando o hardware, porque até então, para você conseguir utilizar ferramentas ou devices de realidade virtual, como o Oculus Rift, o Oculus HTC Vive, você precisava de um computador, de um poder de processamento muito potente. Então, por exemplo, Apple foi descartada, o próprio Oculus Rift disse que não daria suporte para a Apple, porque a Apple usa uma GPU da Intel que não é bem, fica abaixo, muito abaixo do mínimo, dos requisitos mínimos para um ambiente de realidade virtual. Então, você precisaria ter uma Intel ali com 6 giga, uma NVIDIA com 6 giga de RAM para poder ter, uma placa de vídeo potente, para poder ter um ambiente assim. Isso era muito caro, era inacessível. E o Facebook, então, ele criou um algoritmo que ele vai renderizar um quadro, então, vamos pensar assim, você está em um ambiente de realidade virtual, você sabe que você precisa ter 90 frames por segundo para ter esse ambiente de forma efetiva, certo? Que não faça você passar mal, que não te dê enjoo, não te dê tontura, ok? Então, eles fizeram o quê? Eles renderizam um quadro, ok? E eles fazem o tracking do seu movimento. E com base no tracking do seu movimento, eles copiam o quadro que você acabou de renderizar para frente e fazem o ajuste de onde estaria a sua posição. Então, com isso, ele não precisa renderizar todos os 90 quadros por segundo, ele renderiza 45, os outros 45 são copiados e ajustados. Isso, muito legal, porque reduziu muito o poder computacional necessário para rodar a realidade virtual. Diminuiu, assim, mais do que da metade. Hoje, um computador normal, razoável, vai poder, sim, utilizar e usar o Oculus Shift. A ideia deles é que no futuro você não precise depender de um computador, mas que todo o processamento possa acontecer dentro do óculos de realidade virtual. Certo? E na web, o Google anunciou também o React VR, que é ser API específico, o framework específico para desenvolver para a realidade virtual. o Facebook está impulsionando bastante essa ideia porque ele não quer que a gente fique dependente de aplicações específicas. Então, hoje, para você usar uma aplicação de realidade virtual, você tem que fazer o download, instalar, abrir o programa e utilizar. E eles querem muito que isso seja feito diretamente no browser. Então, eles vêm impulsionando isso de uma forma bem interessante. Esse tem o React VR e eles anunciaram também um próprio browser, que é o Carmel, que é um browser específico para a realidade virtual. Outras empresas estão dando suporte para essa ideia do WebVR, o Facebook anunciou o VR Shell, que para dentro do próprio Google Chrome é uma API que você vai poder navegar a qualquer site, porque hoje, com o Cardboard ou agora o Daydream, você consegue navegar em páginas que têm suporte para a realidade virtual, certo? Com óculos, mas se você acessar uma página que não tem suporte, você precisa tirar o óculos e navegar de uma forma comum. E com esse VR Shell, eles estão querendo simular ou ele vai tratar de alguma forma essas páginas que são convencionais de uma forma de você conseguir navegar em realidade virtual. É claro, ele não vai criar um ambiente 3D, fazer uma modelagem para você e tal, de uma página, mas ele vai permitir a navegação de uma forma mais específica. Eu tenho pouco tempo e é preciso também pensar nessas ideias de boas práticas para o ambiente de realidade virtual. Quando começou, os primeiros projetos de realidade virtual, como é o ambiente 360, deu a louca na galera, falou, vamos explorar todo esse ambiente 360, só que isso não era muito efetivo. Então, começou-se a criar boas práticas ou formas de recomendadas de interação em realidade virtual. Então, isso aqui é um exemplo de um manifesto que tem aí de realidade virtual, de design para realidade virtual, falando do conforto, de como criar um ambiente com conforto para o usuário. Então, não é todo momento você criar um ambiente 360 que a todo momento o cara tem que virar lá para trás para ver um conteúdo. Mas a zona de conforto do cara é esse main zone content, que tem ali um ângulo de 77 graus, mais ou menos. Você tem uma zona periférica e você tem uma área que ele chama de área de curiosidade, que você pode colocar elementos ali, mas que são elementos que é mais curioso, que você vai explorar de alguma forma dentro da narrativa que você tiver. Certo? E uma outra coisa importante, essa é a ideia desse no zone, que é a ideia do meio metro de distância. Então, você não pode, porque você está em um ambiente imerso, você não pode colocar uma tela aqui do cara, porque também vai fazer ele enjoar, passar mal de alguma forma. Certo? O meu tempo está acabando. Queria mostrar mais esse projeto aqui, que é o aframe.io, que é a Mozilla que conduz, que é um projeto bem interessante, que eles querem pegar quem desenvolve já para a HTML, o web em si, e eles vão ensinando de uma forma interativa como fazer coisas para a realidade virtual na web. Então, ali tem vários itens que você vai clicando e você vai aprendendo. Por exemplo, como fazer vídeo 360 na web, como você criar um ambiente esférico, como poderia ser um ambiente de shopping virtual e etc. A ideia, sim, era mostrar e indagar algumas questões de como será esse futuro da web com esse impacto ou toda essa área que a realidade virtual está trazendo. São perguntas que não têm respostas ainda, é uma área que está sendo construída. Os próprios desenvolvedores das empresas que estão mais à frente disso, como o Facebook, como o Google, o Google criou uma divisão específica para a realidade virtual e todos eles falam que a gente não tem uma resposta, a gente tem algumas suposições, a gente testa, a gente faz o protótipo, leva isso para as pessoas e a gente está em uma constante experimentação para chegar em algum resultado. O que eu queria mostrar para vocês é essas tecnologias que existem e como isso pode impactar o futuro da web. Que essa web que não vai ser, espero eu, baseado nesse paradigma de janela, que a gente consiga romper isso de alguma forma. Ok? Bom, agora eu abro para perguntas e questionamentos. Questões para o Diogo em relação à realidade virtual? Não, começo com a minha. Não, ele está olhando estranho assim porque eu falei que ia perguntar como funcionava o algoritmo de renderização de pixel do Google, mas não. Diogo, eu comecei a mexer com web, comecei a aprender as tecnologias web. Ok, estou vendo que realidade virtual tem futuro sim. o que eu preciso saber para começar a fundo em realidade virtual? Quais são os primeiros passos? Tá. Bom, vou dizer os meus primeiros passos, então. O que eu venho mais trabalhando hoje é para a gente ter os principais projetos de realidade virtual para a web, eles são baseados no WebGL. Existem várias formas de desenvolver isso. Ok? Para a realidade virtual. O que eu costumo usar é o Unity, a Engine Unity, acho que a maioria de vocês conhecem, que é uma engine que é para games, mas todas essas empresas que têm produtos de realidade virtual, elas desenvolveram os seus plugins e seus kits de desenvolvimento para serem baseados na Unity. E o legal da Unity é que você já consegue exportar isso para a WebGL. Então, você pode ter o seu, você faz um aplicativo para o Cardboard, exporta isso para o Android, só que ao mesmo tempo você consegue fazer pequenas modificações e exportar isso para a WebGL e abrir no browser. Então, seria um caminho adequado para isso. Oi. Oi. Como que você vê a adesão dessa tecnologia? Em quanto tempo você acha que isso vai realmente se tornar alguma coisa tipo que, por exemplo, um site mobile? Hoje em dia é uma coisa que você não tem mais como recusar, você tem que oferecer essa experiência para os seus clientes. Você vê isso acontecendo daqui a quanto tempo no quesito de realidade aumentado para a Web e qualquer outro tipo de experiência? Bom, a gente já começa a falar, um tempo atrás a gente ouvia falar do mobile first e hoje a gente escuta um pouco do VR first, de pensar o desenvolvimento web já pensando nesse contexto de realidade virtual, pensando principalmente na questão das interfaces, de como repensar a ideia das interfaces. vocês estão organizando um workshop na realidade virtual no dia 20 de outubro para reunir as pessoas e ver como nós podemos ter a realidade virtual mais forte para os web browsers. Isso é alguma coisa também que nós começamos a pensar logo no começo da realidade. Tim Burton e eu organizamos uma sessão sobre isso no primeiro web conference já há muitos e muitos anos. Então, é algo que nós já temos pensado há algum tempo e é muito bom ver as coisas evoluindo. comentou que vai ter o W3C está organizando um workshop de realidade virtual acontece semana que vem e que na verdade isso já foi uma preocupação antiga de pensar esse contexto da realidade virtual. Tem até a linguagem de realidade virtual que foi que eu acho que eles ajudaram a criar que é a linguagem de marcação para a realidade virtual que já tem anos. Então, é uma área que não é um buzzword já vem sendo explorada ao longo do tempo. E uma coisa que a gente estava discutindo era justamente essa daqui é uma câmera 360 da Samsung que gera o vídeo em 360 a foto em 360 e a gente estava até discutindo esses dias no escritório do W3C que era assim hoje você consegue colocar isso dentro do YouTube dentro do Facebook mas são players que são específicos das empresas são códigos fechados que a gente não sabe como trabalhar. E quando a gente olhou a programação do workshop a gente viu que vai ter duas sessões específicas só para tratar a ideia do vídeo 360 diretamente no HTML5. Então, é uma preocupação que deve alavancar nos próximos anos. Só que de novo eu não vou nem tocar no aspecto da tecnologia em si mas eu acho que vai ter uma quebra de paradigma na questão da usabilidade da interface mesmo que é romper um pouco com essa ideia de janelas. Não sei se vocês concordam mas eu acho que no futuro vai ser isso e a gente tem que pensar de formas que a gente consiga interagir. Muito obrigado, Diogo. Não tem mais ninguém aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.